Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal. Gente, vocês que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. Convido vocês a fazer parte aqui do nosso cantinho, tá bom? De ativar o sininho das notificações e de se inscrever no canal para não ficar por fora de nenhum conteúdo. Então, gente, hoje eu vou mostrar aqui para vocês as comprinhas que eu fiz para comemorar meu aniversário. Vai ser nada demais, vai ser apenas só um bolinho mesmo, com poucas pessoas, as pessoas já família. E aí eu vou mostrar aqui para vocês o que foi que a gente comprou, tá bom? Ó, gente, foi poucas coisas que eu comprei. Eu comprei esses copinhos aqui, vem 50 unidades, para servir refrigerante, né? Aí tem esse aqui rosa também, porque vai ser tema de borboletas e vai ser tom rosa e amarelo. Aí tem essas colherzinhas aqui, amarela. Como eu achei um pouquinho pequena, aí eu acabei comprando essas maiores também. Aí, na hora de servir, eu vejo qual que eu coloco. Esses garfinhos aqui, né, para servir o bolo. Aí tem esses pratinhos, eu comprei esses aqui, quadradinhos, que eu achei eles lindos. Cada pacotezinho desses vem 10 pratos. E eu comprei 60, pensando em servir, em média 30 pessoas, né? Pensando em servir bolo e salgados. Aí, comprei essas vaselinhas aqui. Eu vou fazer um caldinho, né, para estar servindo. Guardanapo. Aí tem esse pacote, que tem 25 balões. Ele é um rosa metálico, número 9. E esse aqui é um dourado metálico, vem 25. Aí eu comprei essas velinhas aqui, que vem 8 unidades. Não sei se eu vou usar, né? Mas, estou resolvendo ainda como é que vai ser. Vai ter o topo do bolo. Aí tem essa daqui, que sai aquela faisquinha. Aí eu comprei esse número 9. Quem não sabe, né, vou fazer 39 aninhos, né, gente? Na verdade, já fiz. Vou comemorar agora. Aí já tinha o 3, que foi do ano passado. Eu comprei o 9 só para complementar. Esse aqui foi o 8 do ano passado. Aí eu comprei esses suportezinhos aqui, ó, para colocar docinhos. Aí eu estou vendo. Se eu vou colocar um pratinho em cima, para colocar os docinhos, ou se vai ser assim mesmo. No dia eu vou ver, né, como é que vai ser. Aí eu comprei essas duas caixinhas aqui. Acho que é cachepó o nome. E aí eu vou colocar aquele suporte de balões. Colocar um cada lado na mesa. Pronto, gente. Aí, aqui, eu comprei essas caixinhas aqui. Comprei uns adesivozinhos que eu acabei, que eu já coloquei e esqueci de gravar. Mas agora eu vou organizar as coisas e já vou mostrar para vocês. Essa aqui vem 10 caixinhas, né? Eu já coloquei esses adesivozinhos só para dar uma personalizadazinha. Aí, aqui são cones. Tem cones dourados e rosa. Aí, comprei esse pacote de serenata. Vou colocar esse chocolate de dentro. Mas para dar uma decoradazinha na mesa, para não ficar tão vazia. E esses aqui de bombom, de bala, né? É assim. Aí, comprei essa fita, né? Para se precisar colar alguma coisa. Com certeza a gente sempre precisa. E aí, gente, agora eu vou aproveitar aqui o Lucas já na escola e vou colocar as coisas dentro das caixinhas, para já deixar tudo organizado para amanhã. Aí, aqui, eu tenho algumas coisinhas variadas aqui. Tem fita, tem tinta. E vou ver se eu acho aqui uma fita para mim estar amarrando aqui, ó. Essa caixinha, para amarrar ela assim. Eu acho que não vai ter no tom que eu quero, mas eu, pelo menos aqui eu já vi que eu tenho fita verde de tecido e tenho fita verde dessas de, tipo, de plástico, né? E aí, vou mostrar a vocês. Gente, aí, vou começar logo colando essas caixinhas aqui. Porque depois que ela estiver colada, aí eu só faço, encher e fechar, né? Eu comprei umas cartolinhas também. E a minha cunhada levou para lá, que ela foi fazer umas borboletinhas para colar aqui na parede, né? Para ajudar na decoração. Porque a decoração vai ser só isso mesmo. Só as cartolinas. Aliás, só os balões. E essas borboletas que elas estão fazendo. Ó, essa caixinha vai ficar assim. Vou colar todas as caixinhas secando. Quando eu montar elas aí, eu mostro a vocês. Aí, eu vou colocar só um borbolinho dentro. Só para decorar a mesa, né? Porque a gente sabe que essas coisinhas assim de papel é só para decorar no momento. Porque vai tudo para o lixo. Então, gente, vamos lá. Porque eu estou aproveitando que o Lucas está na escola. Porque se ele estivesse aqui, eu ia querer estar fazendo tudo, né? Pronto. Essa daqui é a outra. Aí, então, eu vou... Enquanto essa daqui... Enquanto essa daqui seca, aí eu vou montar... Gente, aqui é muito barulho. Muito barulho mesmo. Porque aqui é a vendida. Toda hora passa a carro. Pronto. Enquanto essa daqui seca, eu vou montar os... Como é que diz? Os cones. O cone, eu não vou colar com cola. Porque... Demora a secar um pouquinho, né? Eu vou colar com fita. Que é mais rápido. Ó, já vem com todas as dobradourazinhas. Vai marcar. Nelas. Ó. Eu já colei também nelas o adesivo. Eu vou estar postando hoje, é sexta-feira. Eu vou estar postando esse vídeo amanhã. E amanhã é o dia da comemoração, né? E aí amanhã eu vou estar gravando os preparativos. Eu já vou soltar o vídeo praticamente igual com esse, né? Acho que eu vou botar cola aqui mesmo. Porque ele vai encaixar. E aí ele vai encaixar e já cola, né? Ó, ele tem esse encaixinho aqui. Vou fazer assim. Aí... Aí aqui eu vou colocar o bombom e vou fechar. Ó, aqui nesse saco vem 50 bombons. E aqui não tem nem 40. Tem... Acho que tem 30 e um pouquinho, né? E 36, se não me engano. Ó, aqui é só fechar assim agora. E assim. Pronto. Vou fechar assim. Agora eu vou fazer isso em todas as caixinhas. Aí volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Gente, eu já fiz todas as caixinhas. Deixei só essa aqui pra fazer junto com vocês. Pra vocês acompanharem. Ó, depois que eu colei, agora é só fazer o encaixe dela, né? Assim. Aí, a dobradura. Coloca o bombom. E pronto. Prontíssimo. E esse bombomzinho aqui. Essa caixinha de bombom assim. Tem essa fitinha aqui. Eu tirei. Fiz várias fitinhas. E fiz esse... Pra ficar assim, caracolado, né? Aqui só é amarrar. Que ela já faz o formato da caixa. Tá vendo? É verde a fita, mas... Então, tem problema. É a única que eu tenho e... Não tem problema. Ó, aí coloco o bombom dentro. E... E amarrar aqui em cima mesmo, gente. É bem facinho. Graças a Deus. Já terminei todos. Agora eu vou guardar, né? Porque... Já, já. Lucas chega. E isso aqui já não vai... Já vai tá prontinho. Vou tirar aqui pra mostrar a vocês. Ó, gente. Aí as caixinhas ficaram assim, ó. Ficou bem bonitinha, né? Branca com os adesivos em cima. Aí... Aqui... São essas caixinhas de bombons. Ficaram assim também. Essas caixinhas, nem todas estão com adesivos, não. Mas talvez eu nem coloque elas na mesa. Vai depender. Né? Porque acho que eu vou usar essa mesa mesmo, que é pequena. E aí se tiver muita informação, eu já tiro elas. E aqui... Ficou as caixinhas com... Olha como ficou fofa. Ficou fofa. Aqui as rosas com a borboleta e a jorágua. Pronto, gente. Pronto, gente. E é isso. Pronto, gente. Então foi isso, né? Essa era a organização que eu queria fazer agora, né? Por agora. E agora eu já vou finalizar esse vídeo. E já vou começar na preparação de amanhã. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. A minha cunhada fez as borboletas. Minha esposa foi pegar umas mesas lá e trouxe, né? E olha só. Deu bastante borboleta, viu, gente? Eu creio que nem vai usar todas elas. Ó. Rosa com amarela. Eu pretendo colocar ela assim. Ó. Eu vou usar essa parede de fundo mesmo. Aí pretendo ir colocando ela assim, ó. Como o fundo é branco, né? Aí vou fazer aqui. Vou ver como é que eu vou fazer amanhã. Quando eu for fazer, aí eu vou mostrar pra vocês. Amanhã vocês vão acompanhar tudo, tá bom? Vai ser o próximo vídeo. Então é isso, gente. Eu vou finalizar o vídeo por aqui, gente. Muito obrigada por estar assistindo o vídeo. Não esquece de deixar o like pra dar uma focinha no canal, tá bom? Então, grande beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.